Álvaro Cervera ficou seis anos e meio no Cádiz e se tornou o técnico com mais jogos à frente do clube da Andaluzia. Só que a péssima campanha na atual La Liga rendeu uma demissão. Acontece que essas imagens aí são da despedida do torcedor do Cádiz, a Cervera. Centenas de pessoas foram ao estádio dar um apoio ao técnico, que pegou o time na terceirona e levou o Cádiz até a elite espanhola. A campanha na La Liga desta temporada, com ele no comando, foi de duas vitórias em 20 rodadas. Mas a torcida do Cádiz vai ser sempre grata a Álvaro Cervera.